São vocês que chegam cedinho, abrem a sessão eleitoral, liberam a votação do primeiro eleitor e encerram a sessão quando não tem mais ninguém para votar. Parabéns mesárias e mesários! Para facilitar ainda mais o trabalho tão importante de vocês, vamos ver algumas dicas para o segundo turno que vai ser dia 30 de outubro? Primeiro ponto, a votação será pelo horário de Brasília das 8 horas da manhã às 5 da tarde. Quando alguém estiver votando, já chame a pessoa seguinte da fila para se identificar. Quem já tem o aplicativo e-título com a foto não precisa apresentar outro documento. Quem não tem foto no app, aí mostra um documento oficial com foto. Deixe a página 29 do manual aberta para o eleitor ver a imagem do posicionamento certinho do dedo polegar ou indicador no leitor biométrico. Quem tiver a biometria reconhecida no leitor, não assina o caderno de votação. Quem não tiver, tem que assinar. E não esqueça, é proibido o eleitor entrar na cabine com celular ou qualquer aparelho de gravação que viole ou possa violar o sigilo do voto. Também não pode entrar mais de uma eleitora ou um eleitor na cabine, hein? Já pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida podem levar um acompanhante se necessário. Esse acompanhante também deve apresentar um documento de identificação e ele não pode estar a serviço da justiça eleitoral, de partidos políticos ou federações partidárias, tá? Ah, avise ao eleitor que a urna tem recursos de acessibilidade, entre eles o teclado em braile e o sistema de áudio com fone de ouvido oferecido pela justiça eleitoral. Pra saber mais sobre o atendimento às pessoas com deficiência na sessão eleitoral, você pode dar uma olhada na página 25 do Manual do Mesário. Agora vamos pra mais dicas importantes pro dia da votação. Se tiver alguém na fila pra votar na hora de fechar a sessão, distribua senhas e só encerre a urna quando todo mundo com senha tiver votado. Pra finalizar, só tire a mídia de resultado do terminal do eleitor. Quando aparecer a mensagem, retire a mídia de resultado e faça a entrega conforme as instruções. É isso, mesários. Bom trabalho e até as eleições. Tchau, tchau.